Crie seu primeiro curso com a Easy Generator. Comece montando a estrutura do seu curso com o gerador de esboços. Crie do zero, use modelos predefinidos ou importe um PowerPoint para começar. No editor, você pode arrastar e soltar elementos de texto, mídia, áudio e conteúdos interativos com facilidade. Se precisar de ajuda, use as ações rápidas da Easy AI na opção de bate-papo para acelerar a criação de conteúdo, sem comprometer a qualidade. Trabalhe com sua equipe em tempo real. Atribua coautores, dê e receba feedback em comentários na ferramenta. Agora é hora de deixar seu curso visualmente atraente. Insira sua identidade visual com temas, logotipos, fontes e modelos personalizados. Vamos publicar? Escolha entre diversas opções, compartilhe via link privado ou código QR, incorpore em seu site, exporte como Score, integre diretamente com seu LMS ou LXP, faça o download de pacotes HTML ou exporte para PDF. Depois de concluir o processo de criação, você pode facilmente acompanhar o progresso do aluno, analisar as métricas do curso e visualizar as notas em detalhes. E se precisar de ajuda, nosso suporte multilingue está pronto para ajudar, disponível a qualquer momento de sua jornada. O próximo passo é experimentar a Easy Generator e criar seu primeiro curso. E aí